Deixa o batido E o roteiro e a fruta Usa a porta No galapa No sonho apoiado A bandeira levanta Entre os arameios Quero o roteiro De China bonita Quem tem vida Tu jura e a ideia A fruta Por tanto de cura A malva a vida A tabico Soilombo Deixa o batido E o clico Por ti A tarca do tempo É uma linda Nada de As que a perdida E ensino a vida No mundo No mundo No mundo Nunca Naciono Na Câmara O Pantaneiro nos rios de semana, o caúcho se arrima no Brasil da China. E o Cassino, o contrato de cana, o sol está no fantango do nosso Rio Grande do Sul. O Pantaneiro nos rios de semana, o caúcho se arrima no Brasil da China. O Pantaneiro nos rios de semana, o caúcho se arrima no Brasil da China.